A Cidade da China, o maior centro comercial do país, vai realizar de 30 de outubro a 30 de novembro, a segunda edição da Feira de Mobiliários em Angola. Fábricas e agentes participam com mobiliários diversos para o seu gosto. Venha e participe deste grande evento. Ainda temos disponível lojas e armazéns para aluguel. Estamos na Avenida Fidel Castro, sentido Cacoaco, Benfica, Zango Zero. Telefone 932-3209-47. Venha e participe desta grande feira de mobiliário preparada com todas as medidas de biossegurança para o combate à Covid-19. Cidade da China, o seu mundo de diversidades. Este programa foi patrocinado por Cidade da China, o seu mundo de diversidades. Olá, sejam todos bem-vindos ao melhor do rompimento na televisão. TV Belas, do EMS, brincadeira muito séria. Daqui ao vosso boi, disjuntor MC, a.k.a. eletricidade verbal, filho do Golf, o filho do Papandombele. O Niga da Provo diz, como eu falo muito, eles entraram mesmo assim, não, você fala muito, vamos entrar, isso eu começo já com as batalhas de rompimento. Só que eles não sabem que às vezes eu faço publicidade, é o boi de Niga que me paga, eu tenho que saber o nome deles. Mas é aquela, nós vamos arrancar, nada de falar muito, só vendo pelo cenário, já deve ter uma imaginação muito forte. Eu não sei também, e eu acho que é justo, cada um encena o que ele achar melhor para o seu rompimento, e ele defende-se, aí estou a ver dois contra um, dois contra... TJ, what up? Tranquilo, boi. Vais aguentar? Já sabe, tem um cabo grande. TJ, a pessoa conhece o TJ, e a minha direita eu tenho o Denilson, o Denilson é que é o dono da batalha, ele é jingongo, conforme falam nos matos, jingongo, é gêmeo, minha mãe me ensinou jingongo, jingongo, é gêmeo, ele é gêmeo, não são gêmeos não, ele é gêmeo, tá bom. Então, está preparado para a batalha contra o J? Estou preparado, até a dobra esse tipo. Eu não estou entendendo o que vai acontecer. Ele vai gostar, bateu o bumbum, bateu o bumbum. Ele vai gostar, tipo J-Lo 2022. Pessoal, nós temos aqui a moeda crente, que não mente. Essa moeda é crente, há três anos, nunca mentiu ninguém. Escolha. Escolheu o número. Uh, essa moeda não mente. O Denilson vai começar. Ômega, já não temos tempo para promoção dos seus trabalhos, controla o tempo, três minutos, primeiro round, nada de palavras obscera. foda-se. E a liga, nós somos a dupla mais quente nesse movimento. Pronto, aniquilá, guarda o oponente que tenta nos fazer frente. Ô, TJ, se tu não quer ser torturado, massacrado, puto, saia da frente. Oi, xe, 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 oi, onde trouxe para você apreciar a batalha, não para ser a febre, porque desse puto, pode deixar, eu pus o dedo. A vida tem sido muito dura comigo, por isso contigo, hoje eu irei pegar pesado. Contra, fica calmo, fica calmo, o povo não está frustrado, só agora teve outra coisa desassociada. Pega leve, pega leve, não, você já não faz presente no mundo de vivo, mas não me deriva, se não fosse puto, não pegarei leve. O que é que pretendo fazer com este? Este, este cá, vou esticar a sua língua fiel da coisa lá, não vou cortar, só para mostrar quanto eu sou canibal, isso servirá como exemplo para todas as pessoas, nessa língua que me falam mal. Fica calmo, fica calmo, o amigo do casinha aqui já tem uma péssima reputação. Esse lixo é reputação, eu tenho que matar o mundo do casinha, nesses puto, o mundo do casinha, não me bem, fica calmo, estamos no murro, o Bento sabe, se esse puto fosse do casinha, se aqui fosse do casinha, esse puto já não estaria mais aqui a respirar, eu cortava de cabeça, entregava com prenda para os seus familiares. Eis um burro, macaco, não dá por cima, és letrado, pela se todas as qualidades, o teu nome deveria ser Bento, Bernardo ou mesmo, pela se todas as qualidades, o teu nome deveria ser Bento, Lucas ou mesmo, pela se todas as qualidades, o teu nome deveria ser Bento, Bento ou mesmo Lucas. Puto, desafaste-se desse momento enquanto há tempo, porque se eu despertar o murro, o Bento irá desmaiar, para te aniquilar não é necessário, para te aniquilar não é necessário, para te aniquilar não é necessário fazer uso da força, porque só com minhas barras eu consigo te aniquilar, puto, tu tens no lugar errado, numa hora errada, e com o nego errado, podes crer que de juntou ela tem agora a sertona jogada, se tu não me conheces, me dá um prazer em conhecer, eu sou o pesadelo da sua vida, puto, puto, eu sou o pesadelo da sua vida, puto, uma das melhores bênçãos desse mundo é ser gêmeo, porque não é fácil ser gêmeo, uma, porras, cara, puto, puto, quando eu estou a se romper contigo, puto, quando eu estou a se romper contigo, me olha, o meu lé transmite medo, minha presença amedronta, me torna o seu pesadelo, só as minhas barras, vão para assombrar, oba, uma das melhores bênçãos desse mundo é ser gêmeo, porque nós gêmeos não somos qualquer um, nós gêmeos somos alguém com qualquer coisa aí, porque não é fácil ser gêmeo, nós nascemos com muitas bênçãos, a única coisa que nos falta é mesmo ser voar, ouvi para mostrar nesses putos, ouvi para mostrar nesses putos, que a nossa medida é ser bacongo, porque bacongo, que é bacongo, tem que aprender a voar, meu irmão, se na verdade a gente já é gêmeo, você imagina mais de uma coisa, nós também somos bacongo, é muito feitiço aí, eu não sou um simples gladiador, puto, eu sou exterminador do futuro pronto para te aniquilar, eu sou exterminador do futuro pronto para te aniquilar, depois, tempo, tempo, aplausos, 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 esse foi o Denílson Sampaio, com seu irmão, TJ, primeiro round, três minutos, nada de palavras obscenas, eu sou um peso pesado nessa liga, já sabem que eu sou o TJ mais pedido, eu estou sempre dentro do sistema, eu fui desassociado da minha congregação, sabe por quê? Demo boda no salão, eu e o manrenas, então não brinca comigo, porque eu compreendo comigo assim, vocês os dois, eu digo que eu sou verdadeiro capeta, vocês não são gêmeos, vocês são uma dupla de feio completo, eu não vou, eu não vou rir convosco, aqui não vi para vos mostrar os marfins, os gêmeos bonitos são os de twins, mas como vocês são feios, são os de fins, a liga sempre precisou de pesos pesados, por isso é que a minha presença é sinônimo da palavra evoluir, enquanto o meu ego se chamar Júri da Conceição, eu vou deixar sempre me subir, eu tenho um peso pesado nessa liga, meu pensamento é grande, eu vim fazer a raiva, eu estou com muita raiva, eu vim fazer a vingança do meu amigo Golias, que lhe tiraram pedra no Davi, de um troço eu não vou, mas as torres ladrões há muito tempo, porque eu quando estava lá na minha casa, apanhei um relógio partido, tive que aproveitar para tirar um tempo para mim, nem teve haver comparações, eu não sei negativa, porque vocês, sua representação só lhe dá uma filosofia triste, eu só não participei no aspecto de rompimento, porque naquela altura era um dos mais quentes, e não havia liga de whisky, porque Júri da Conceição, eu sou o mais peso pesado dessa liga, dentro e fora dela já devia estar bem, naquela altura quando eu fazia rompimento, só apareciam aleijados, porque as pessoas se deslocavam para me ver a romper, a falsidade tomou conta da vossa vida, você não tem como fazer diferente, não vejo verdade em vocês, vocês não conseguem mandar barra coerente, até a organização já notou que esse vosso corpo acusou um paludismo injustamente, eu vou vos romper de uma forma com sinal de menos, que para vocês parece mais, Juntor, este menino tem resistência aqui na liga, por favor, eles peçam que aparecem mais, toda hora me dá doador fraco de Juntor, parece mais, a mãe desse cão já nasceu um maluco, parece mais, eu vou vos romper de uma forma muito pesada, porque o TJ nessa batalha não facilita, até os meus seguidores querem deixar de me seguir, mas não vou lhe desse gostinho, oie, amanhã estaremos no Bita, meu problema não é convosco, porque vocês dois não valem nada, vocês não valem nada, mas o meu problema é com o fraco Mufinda, que está na televisão a desmistificar os casos do Covid, está mora a relação das minhas 600 namoradas, relação convosco, a minha diferença é muito abismal, a pobreza se instalou na vossa casa, como um aplicativo da Microsoft atual, as damas do vosso bairro não conseguem vos dar bola, porque ainda estão a passar mal, não posso mais romper contigo, você é muito fraco, você também tem que procurar abrigo, oh Tom que entendeu como é que a burrice na tua casa criou um monopólio, mas burro é o vosso pai, que é polícia infantil, tem estrelinha da polio, vamos dar um pouco para o lado do rompimento, vou te levar o teu pensamento para o lado do conhecimento, onde vocês não apanham nada, o homem tem pela mania de criar filosofia para conduzir a sociedade de uma forma errada, mas foi-vos incutido forçosamente na vossa cabeça que o amor é cego, então esquece isso, se fosse cego o cérebro teria muitas namoradas, tempo, tempo, aplausos, esse é o TJ, Danielson, último ramo, dois minutos, três minutos, nada de palavra no cérebro, fonte, disseste que o nosso homem fez, mais vale ser feio do que ser você, e ai, quando disseste muitas coisas ali, o cara só é meu pai, esse estrelinha da polio, mas ninguém se tudo esquece, porque isso todo mundo passa de uma mentira, disseste que nós somos podres, mônica, se é que você não vê, que eu estou com uma nuvem no pé, isso que você meteste é o que? isso não é minha banda, não é bolo, isso não é minha banda, não é micati, você é o único apolano que quando o teu garçado estraga, em vez de levar no sapateiro, você leva no alfaiate, e ai, depois deste ruído que tu acabaste de fazer, eu dei conta que de rap você não tem noção, então puto, eu vou te dar uma boa aula, então presta muito bem atenção, o rap foi criado na Jamaica, desenvolvido nos Estados Unidos, pelo cidadão que era um negro, com o objetivo de reivindicar os seus direitos, disjuntor, disjuntor, muito cuidado com o lixo que tu costuma me trazer, através desse lixo que tu me deixas como meu adversário, eu tenho coragem de me suicidar, e deixar uma carta dizer que foi você, puto, nesse movimento do Taisão não tens ninguém para te apoiar, a tua matéria tem prima para auxiliar, e você não tem familiária, se tu me ajudara, a tua matéria tem mais fraco dessa liga, parabéns pessoal, eu vos apresentei, esse é o irmão do mais fraco dessa liga, o caçador de rima, enquanto tu não deixar de ser boi, a tua irmã não deixará de ser uma vaca, você é o líder dos cunamata, e a tua irmã é líder das patrulhas a pata, a tua família é uma grande decepção, pelo nível de educação que te caracteriza, deu para conotar que teu pai é um grande cabrão, mas me diz uma coisa, como é que a tua mãe não é uma deusa, mas ela faz vida, a tua família é um mistério, porque todos lá só morrem descida, puto, para quem me conhece sabe que meu primeiro round é sempre muita brincadeira, mas no segundo round a coisa sempre fica muito séria, e o que você faz não é rompimento, o que você faz é um estilo sei lá o que, tendo a pesquisar no google, qual é a arte que você faz, meu escrito lixo não encontra-se aqui, o dia que a BMS acabará tu viverá nos escombros, você é um ser humano que quando desandar, se atrapalha cimentos no ombro, e a, meu puto, olha, meu puto, mesmo calhado do show, para ti ser um dos nossos super gladiadores, tem que te passar por mim, e passar por mim não é nada fácil, é como se fosse você ir no candame, fazer compra do nadal, só com mil guanza, mas como é que é possível você morrer a fome, se a turma alimenta rola, o que eu quero, nem o que eu encontro, nem o disjuntório conseguir me dar, contigo eu giro todo o luanda, te deixo perdendo com a mama, porque lá é o seu lugar, me romper é impossível, é como se fosse você comprar, água do chefe na mão marte, mas você, meu puto, não é só tua cara quente é burro, você também é burro, porque onde está escrito, que é difícil, você lê vende-se frango, onde está escrito jume, você lê vende-se elefante, mas quem te mentiu, bom, e é meu puto, para mim não me importa, se és do norte ou do sul, do oeste ou oeste, qualquer onde que eu rompo, não importa se eu for este, este ou este, mas você se deu contigo, eu sou maluco, eu rompo tudo o que se mexe, hoje eu te impo um caminhão sem travão pronto, para romper tudo o que aparece na minha frente, disjuntor, não sei se eu te fiz o que, se eu te fiz algo, peço a minha sincera desculpa, eu quando entrei aqui, eu disse que eu sou desenho, e não médico, e quando eu entrei nessa batalha, a pessoa me mete nessa batalha, com pessoas doantes, na batalha anterior, já me deixe alguém que sofre de visão, agora me deixe mais alguém de mente, só que desta vez está bom, porque maluco, maluco, se entende? Tempo, 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 é o que pode dizer, o safaio, último round, TJ, segundo round, três minutos, nada de palavras, não sei, eu, ao rimares da forma que rimares, só dá para ver que você não é mesmo muito negligente, eu quando tu anda sozinho, me ponho no ombro, porque eu sei que tenho rimas patentes, então eu não brinco contigo, porque o meu cérebro está sempre em evolução, a minha mãe só faz vida, porque está a ajudar Deus, a aumentar a população, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, eu vou pegar leve contigo nesse round, mas eu já estou consciente que eu vou sair primeiro, por mais que eu sou de uma altura média, alto lá, eu vou te romper nessa batalha, porque eu sei em qualquer liga que eu entro, já sei que eu vou levar dinheiro, e não brinca comigo, pelo que estás a fazer, não estás a romper com torreira, porque não é porreira, também não é porreiro, porque eu vou te romper nesse momento, disjuntor, já estou a me levar a evoluir, na corrida pelos meus objetivos, eu corri na frente deles, disjuntor, fecha a porta, eles querem vir atrás de mim, eu sou o causador das malichas na tua vida, por isso é que a tua vida não está bem, eu estou a bater biolo com o marceneiro da minha banda, para fazer um banco maior, o fracasso ficou gordo, e na tua vida ele quer sentar muito bem, e desse mambo tu já devias saber, porque não adianta se armar a herói, porque aqui não vai dar, eu estou a fazer dinheiro contigo, tenho que te revelar, todas as vezes que Deus te cobre, eu que junto vai pesar, e você não vale a pena também rir o outro, porque na tua vida eu já estou a cenar, eu te tirei daquela televisão, deixa a jata avisar, toda vez que você arranja o emprego fixo, eu vou vir para arrancar, os deputados da assembleia, querem usar a putaria da tua casa, porque ela se tornou um fato, até a tua mãe traiu o teu pai, para jogar na territa, porque lá lhe matam de quadro, da forma como eu estou a fazer frisão, nesse momento, eu sei que eu sou o melhor assassino, que na face da terra já existiu, Mark Zuckerberg está chateado comigo, porque fez algo que lhe denigriu, eu usei uma K47, para colocar minha foto no perfil, e o torre já não podia fazer parte, desta tua liga, já tinhas que saber, Camões só morreu a tirar a água, porque eu fazia o verbo encher, de tanto revolucionar minha mente, aqui agora minha vida está muito diferente, eu quando preciso de 50 mil, ligo na Unitele, porque lá tem apoio ao cliente, você dá uma demancinha, quando estás diante do verdadeiro louco, eu todos os sábados, vou na igreja adventista, com uma camisola escrita, eu sou o porto, porque se eu roubar contigo, eu teria a ser sarcástico, não brinca comigo, eu meti o teu pai, seu balconista, de um banco de plástico, a minha esquema vem do...